E aí, depois de dois dias, um festival, 10, 20, 40, 50 mil camisetas de joias e muito lixo no chão, está acabando o Lollapalooza 2014. E a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês, é um vídeo bem curtinho, para mostrar os shows que a gente assistiu, porque somos apenas três pessoas, o que a gente acha. E o que a gente curtiu, o que a gente não curtiu, a gente vai colocar no post aqui embaixo, ou lá no site, se você tiver no vídeo. Leia nosso site, que a gente vai dar mais detalhes de tudo o que a gente curtiu e descurtiu no Lollapalooza 2014. Exatamente. E fiquem com nossas imagens que a gente gravou. Obrigado. É isso aí, um beijo a todos. Eu queria mandar um beijo para o Kiri Kani, por ele ter curtido o meu vídeo no Instagram. Tchau. 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 Vai começar o show da Ellie Goulding daqui a pouco, o show que eu tô mais esperando. Tomara que seja muito bom. Tomara que seja muito bom. Tomara que eu curta igual eu curti o show do Kenny Cutting. É isso aí, até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.